Portanto, vamos finalmente começar as leituras de 2024. Portanto, nada como começar com o TBR para 2024, que este ano vai ser assim um bocadinho mais pequeno. Algúas, penso que foi em dezembro, não me recordo, em dezembro eu pedi algumas recomendações de livros no Instagram, porque a minha ideia era talvez fazer um, inicialmente eu pensei fazer um 12 para 2024, portanto 12 livros recomendados para ler em 2024, mas rapidamente ficou, e que tal 24 para 24? Se eu a lei, não se faz muito difícil, eu leio tantos livros, portanto se calhar, why not, e que acabou por ser, vou dar aqui as minhas notas, 36, 36 livros, algum, assim, a maioria deles foram os que me foram recomendados naquela data específica, mas, aos quais eu acrescentei alguns livros que já não foram recomendados noutras alturas que eu tinha pedido algumas recomendações, e a esse eu ainda juntei mais do que algumas barulhas, portanto vamos então ver os livros que me foram recomendados. O primeiro é uma BD, Building Stories, e agora não tenho aqui de quem é isto. Parece ser muito interessante, o que é interessante nesta banda desenhada, é que independente de como nós decidimos ler, vamos ter uma história diferente, ou podemos interpretar uma história diferente, penso que é uma história que é essencialmente silenciosa, é um clássico de banda desenhada, portanto parece-me ser algo interessante para explorar. O seguinte livro é o The Fifth Heart, do Dan Simmons, provavelmente irá ser uma leitura conjunta com a Sofia, da LMS, porque nós temos o objetivo de ler todos os livros do Dan Simmons. Por acaso, um dos que nós tentámos ler mais recentemente, não foi muito bem, porque desistimos as duas do livro. O seguinte, eu acho que a Sofia terminou o livro, eu ainda não terminei o livro. era um livro sobre vampiros, assim, calha massa. Um dia talvez terminaram o livro, mas não, não sei, não apetece ler aquele tipo de violência, pelo menos neste momento. Portanto, este parece-me muito mais interessante. O The Fifth Heart é, vamos conhecer, não, vamos acompanhar Sherlock Holmes nos Estados Unidos, no ano ou no período de tempo em que ele esteve desaparecido. vocês conhecem a história de Sherlock Holmes todas, percebem o que eu estou a falar, senão eu não vou explicar, porque poderá ser provavelmente spoiler. E, portanto, ele vai estar pelos Estados Unidos com o escritor Henry James e vão resolver o mistério. É só isso que eu sei sobre este livro. Estou entusiasmada por eles. Depois houve uma pessoa que me recomendou ler, Lars Kepler. Eu já li alguns. Este é o próximo da série que eu ainda não li, portanto, provavelmente será este livro que eu me vou ler. Também me foi-me recomendado o A Firma Pereira do António Tabuki, que eu tenho estudantes nesta coleção de mil velhas. Eu não sei nada sobre este livro, mas já na primeira vez que alguém me fala nele, portanto, será que é em 2024, não perca os próximos episódios, porque nós também não. Recomendaram-me também o Wayward da Emily Hart, que é um livro que eu tinha uma curiosidade essencialmente porque a capa é fantástica. Uma pessoa também come com os olhos, às vezes. Em seguida, este parece-me ser um livro longeiro. Este livro foi um livro que a Ana de Phoenix Wright recomendou a Sofia de The Glasses e agora a Sofia recomendou-me a mim. É o The Sweetness at the Bottom of the Pie, do Alan Bradley, e é da série Flávia da Lúcia. Só sei que é uma miúda que resolve coisas, mistérios, suponho, com venenos. Nossa, parece-me muito bem. Depois, recomendaram-me esta B&B, A Velha Guarda, livro A Betir Fogo, que foi um livro que eu recebi no evento a 5 de outubro em Leiria, do qual eu não me recordo do nome. Mas tenho aqui falhas de memória. Portanto, é uma questão de ler, que ainda não fiz. Comandaram-me também o The Undertaking of Heart and Mercy, de Megan Bannon. Eu não sei nada sobre este livro. Gosto de capa, mas não sei nada sobre este livro. Portanto, vai ser uma surpresa. Circe, da Madeleine Miller. Que eu tenho, mas ainda não li. Acho que todo mundo já leu este livro, se não foi todo mundo. Muita gente, pelo menos, porque andou por aí uma altura que andou na moda. Mais livros para 2024. Recomandaram-me o The Never Ending Story, do Michael End, que para mim seria uma redutora. Eu li este livro. Sei lá. Eu li este livro da biblioteca de escola. Onde, portanto, quando eu... Entre o segundo e o terceiro ciclo. Porque... Não sei necessariamente em que ano em que li. Mas sei que foi dessa biblioteca que li este livro. Fast forward uns anos. Quando eu comprei muitos livros em segunda mão, em inglês. Eu consegui comprar uma edição com uma capa horrível deste livro, com a intenção de o reler e de regressar ao livro. Ainda não fiz. Portanto, acho que a Viviana fez uma ótima recomendação para eu ler este livro. Recomendaram-me também esta trilogia da Carrie Maniscalco, Kingdom of the Wicked. Portanto, este é o nome do meu primeiro livro. Tenho uma curiosidade. Não é necessariamente aquilo que estaria na minha prioridade de leituras. Mas... Way not. Vamos experimentar. O livro seguinte é um livro que, antes de sair, já estava dormindo. Entretanto, este ano vai sair o segundo. Portanto, vamos ver como é que ocorre. É um autor que eu nunca li. The Book That Wouldn't Burn, do Mark Lawrence. Eu sei que é sobre uma biblioteca em livros de fantasia. Mark Lawrence tem muitos livros de fantasia interessantes. Este definitivamente está na minha lista de livros por quais tenho curiosidade. Eu tenho várias listas. E quando não existe, uma pessoa inventa. Não há problema. Recomendaram-me também a ler Vicious, da B. Schwab. O Vicious acho que é de salvagologia. Enquanto ela não vamos escrever mais livros. Bem, ao menos não é como o Brandon Sanderson, quando uma pessoa acha que... Ai, eu terminei este... Não. Isto tem mais uns 10 ou 15 livros. Isto sabe-se lá quantos. Pronto. Curiosa. Eu... O que é que eu li? Eu li pouquíssima coisa da Vicious. Eu tenho muito interesse em ler tudo. Mas o problema é que às vezes não sei bem para onde começar. Outra recomendação de um autor que eu ainda não li, mas que tenho curiosidade. O autor é John Quayne. Não sei se é assim que se diz o nome. Vamos fingir que sim. The Shadow of the Gods. Este é uma... Não sei se é uma trilogia ou se é uma trilogia. Este livro foi traduzido para português. Não sei se não foi o ano passado. Já foi há 10 anos. Mas vai. Eu estou mal de sintesia. Portanto, acho que vai ser interessante. Deste autor eu acho que existe... O que é que era mais que eu queria ler este? Não me recordo. Mas eu acho que temos mais que qualquer coisa que eu queria ler dele. Empire of the Vampire, do Jay Kristoff. Este eu acho que é o início de uma série. Espero que não seja mais que uma trilogia, porque senão estou-me a meter um buraco sem fundo. Mas pronto. Não será a primeira vez, nem será a última. Começar séries é a minha especialidade. Terminá-las é outra conversa. Tenho. Mas ainda não. É um calhamaço. Toda a gente parecia o vento quando este livro saiu. Toda a gente... Vi muita gente na internet a comprar 5, 6 séries... Séries não. Edições diferentes do mesmo livro. A escutar as edições todas. Alguns. Vamos ver se vale. Mas é Vampires. Portanto, pelo menos interessante. E vai ser a minha estreia com o autor. Que eu ainda não lembro. Depois, a Bárbara. Do... Ai, esqueci do nome do canal. Qualquer coisa. Ah, não lembro. Recomendou-me The Sword of Kagan. A Theonite War Story de M. L. Wang. É um livro de fantasia. É um livro que não faz parte de uma série. Que é muito difícil. Em fantasia é mais fácil as coisas terem séries intermináveis ou trilogias do que propriamente... Só um livro. O que eu gostei sobre este livro? Sei que o personagem principal não é uma jovem de 15 anos ou adolescente. Portanto, é uma mulher com... Não sei se meia idade ou pelo menos... É uma personagem adulta. Que também não é muito normal em fantasia. Existem livros, mas não é tão recente quanto isso. Portanto, acho que vai ser uma leitura interessante. World's End, de Mark Shudward. Book 1, The Age of Miss Rule. Portanto, este é basicamente uma continuação. Porque eu já comecei a ler este livro em 2022 e depois deixei em baixo. Porque precisava de ler coisas mais leves. Eu estava a gostar imenso. Eu acho que estou a meio do livro. Se não estou a meio do livro, estou quase a meio do livro. Em 2024 eu ando para acabar este. Eu não vou me comprometer a ler a trilogia toda. Porque eles são... É uma trilogia, mas... Existem outras séries, mas a primeira trilogia é que é bom. Como ficou como que me recomendaram. E eu já tenho os três livros. Portanto, é uma questão de ler. Mas vamos começar por este. E depois falamos do resto. The Witcher. O primeiro livro é o The Last Wish. Mas... Eu não obvio que não sei o nome do autor. Portanto, não vou tentar reproduzir. Eu penso que este seja de contos. A Sofia já me recomendou várias vezes este livro. Será que é agora em 2024? Que eu finalmente fui entrar no mundo The Witcher. Para os próximos episódios. Porque não. Também não. Mas ainda há mais livros. Os próximos dois livros são contos porque tinha que haver contos. Um deles é o Revenge, de Yuko Ogawa. Este livro que tinha já comecei de recomendado pela Paula há algum tempo. E eu quero muito ler este ano. O próximo. Foi um livro que foi nomeado para os prémios da Ursula Calhoun. Não me recordo se foram os do ano passado ou se foram aos dois anos. Se foi da primeira vez ou se foi da segunda vez que o prémio aconteceu. O livro chama-se How High We Go In The Dark. Da Sequoia Nagamatsu. Não sei se é assim que se diz o nome. Só sei que... Mas não é que isto era de contos. Ou há uma novela. Dúvidas. Não sei. Mas a premissa do livro já era interessante. Eu não decorei a premissa. Mas a premissa do livro é interessante. Estou muito piosa para chegar a ela. Será que é desta que eu vou começar a ler Becky Chambers? A Sofia acha que sim. Ela comandou o Apsalm For The Wild Built. Que é uma trilogia... Esta trilogia se chama A Monk and a Robot Book. Robot Book. Mas... Sim. Eu acho que devia ler os dois de seguida. Porque... Senão vou ficar com mais uma série a mais durante anos. Da mesma maneira que ele recomendou-me a B&D Invisible Kingdom. Que eu só sei que é de ficção científica. E provavelmente são duas leituras que eu vou guardar para o Saifia Challenge. Ah, porque as minhas... Eu não sei como é que vou fazer as minhas TBRs. Mas isso estará provavelmente para o próximo vídeo. Um outro livro que me foi incomodado e também foi me oferecido. Pela... Pela Xinha, pela Ana de Phoenix Flight. A Kravat. Um lindo feiticeiro de Otefrid Prossler. Prossler? 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 Talvez. É um livro de fantasia alemão. Parece-me interessante. Não? É desta que eu vou ler. Para os próximos episódios. Porque nós... Também não. Deep Light da Frances Harding. Eu tenho todos os livros publicados até agora. Neste momento que estou a gravar. Da autora. Eu ainda só li um ou dois. Foi só um que eu li. Não sei. Eu gostei daquilo que li. Tenho várias que me estavam recomendados. Mas... Este foi um daqueles que ainda não sabia nada sobre a autora. Eu já estava fascinada pela capa deste livro. Sim. Este está no topo das minhas prioridades para ler. O ano passado recebi A Viúva de Ferro da... Seferam J. Sal. É um livro de ficção científica? Ou de fantasia? Ou é uma combinação entre as duas? Provavelmente é uma combinação entre as duas. Eu não sei se é uma duologia ou se é uma trilogia. Boa pergunta. Mas... Tenho o primeiro. E provavelmente irem ler durante o Saifia Challenge. Se leia fechado, como ofereceu o ano passado, numa troca de livros que fizemos durante o Saifia Challenge. Red Rising, do Pierce Brown. Já percebi que quando começar esta série é para ler a série toda de seguida. Há alguns anos tem sido isso que tem acontecido de todas as pessoas que eu tenho visto que ler este livro. No ano passado, eu vi várias pessoas a ler esta série e ficar completamente rendidas ao sério. Ouvi sim, talvez não. Uma questão de experimentar. O próximo livro é Hyperion. Sim, a Sofia que me recomendou ler Hyperion. Hyperion, do Dan Simmons. Seria uma releitura. Mas, por acaso, o ideal seria mesmo pegar no Hyperion, ler o The Fall of Hyperion, ler Endymion e The Rise of Endymion. Porque era uma completada série. Eu já reli o Hyperion pelo menos duas vezes. Estava na altura de entrar em Endymion e terminar com três portolas com esta série. Ainda. Estas são as últimas recomendações. Portanto, a Ana de Phoenix Flight recomendou-me regressar à Fundação do Asa Casimo. Neste caso, eu escolhi o segundo livro, Foundation and Empire, porque eu já li o primeiro. Ainda mais seria continuar a ler. Eu tenho a trilogia toda. Sim, tenho a trilogia. Não tenho os restantes, porque eu na altura pensei, eu vou ler e vou ler a trilogia. Eu vou comprometer a ler a trilogia e o restante não sei sequer ler. Ainda não sei sequer ler, mas também o resto da trilogia. Acho que era algo para fazer este ano. Provavelmente durante o Safe Edge Alvarez. Recomendaram-me também The Snow Queen, da Joanne D. Vins. Acho que são os livros que me recomendam nesta altura. E eu tenho outros livros dela mais para frente, porque me mandaram duas séries diferentes dela. E este é a ficção científica com os livros de fantasia. Aliás, ganhou um Hugo Award. E como é Snoop Queen, talvez tenha alguma inspiração de contos de falas? Não sei. Talvez sim, talvez não. Tem uma parada de furacões da Fernanda Melcher, que desde que ouvi falar nele, estou muito curiosa para ler. Vamos ver se é estranho. O The Doll Factory, da Elizabeth McNeil. É um livro de ficção histórica. Acho que é muito livre de ficção histórica que está aqui nesta lista. Começou-me de mandar para ler no Comia. Não fui a Barajofar há mais tempo, mas eu tenho um livro nas tantas, portanto, é para ler brevemente. Assim, não diretamente, mas em conversa que fez-me ter a vontade de regressar à Roda do Tempo. Eu li primeiro. Estão muitos livros ainda para estudar o fim. Idealmente, deveria ler o segundo, que é o que está aqui nesta lista, que é o The Great Hunt. Eu tenho que ler mais relato ao tempo. Os livros são os calhamassos. Então, eu olho para o calhamassos e digo... Estás muito bem nesta noite. E depois não volto a comer neles. Uma série que também me foi recomendada, e neste caso seria o primeiro, é o The Alchemist, de Michael Scott. Já é de ser um traduidor português, agora acho que já não é assim tão fácil encontrar. Portanto, a série se chama-se The Secret of the Immortal Knight Nicholas Flamel. Flamel? Ou Flamel? Não sei. Só sei que é uma série de fantasias. É para ler. Da Jo and D. Vinge. Recomendaram-me ler também o Psyon, que é outra série, e estou por causa de fazer-me entender o que é que é. Mas estou a guardar para o Cipher Challenge. Uma pessoa precisa de desculpas para ler livros de ficção científica. Não, não preciso de desculpas, mas o Cipher Challenge costuma ser a minha desculpa para pegar em livros de ficção científica. Ou para não me esquecer de pegar em ficção científica, às vezes é mais escuro. E por último, os últimos dois livros são dois livros que são livros que eu acho bastante. Um deles eu tenho que ter vontade de ler, mas tenho que estar a dar a leitura. É o Good Omens, do Tara Pratchett e do Neil Gaiman. E o último é o Senhor dos Anéis, do J.R.R. Tolkien, que acaba um bocadinho de batota. Porque eu costumo reler este livro todos os anos. Antes ele estar aqui, significa que pelo menos um dos bocadinhos de livros vai ser comprido. Porque, pronto, é assim. Pelo menos um de 36 irei ler. Os outros não sei, mas este é normal. É batota, mas pronto. É de uma batota. Conheçam algum destes livros. Se vocês já leram algum deles, digam-me por onde é que eu tenho que começar. Apesar de eu ter regras em relação a estas leituras. Pela maneira como eu decidi que ia funcionar a minha tibiar para este ano. Mas eu vou falar melhor sobre isso no próximo vídeo, em que vai ser a minha tibiar para fevereiro. Mas eu vou falar um pouco melhor sobre como é que vou construir as minhas tibiar em 2022. Se vocês já leram algum destes livros, digam-me nos comentários. Ou por qual deles é que acham que eu devia começar. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.